Logo na primeira hora da manhã de hoje, por volta das sete horas, este acidente foi registrado. Foi na estrada rural Azelino da Lacosta, sentido a comunidade de São João Batista, em Pato Branco. O condutor deste clio perdeu o controle da direção, saiu da pista. O carro capotou por algumas vezes e foi parar cerca de 30 metros da estrada. O condutor, que estava sozinho no momento do acidente, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco. O carro ficou totalmente destruído pelo acidente.